E nos dias 13 e 14 de abril, gente, acontece um seminário online que vai contar a história da ferrovia noroeste do Brasil aqui em Três Lagoas. O seminário conta com várias atrações culturais. Quem tem as informações pra gente agora é o Israel Espíndola. No dia 13 de abril em Três Lagoas acontece um seminário, uma ótima dica pra você conhecer a história da noroeste do Brasil por Mato Grosso do Sul. O título? Trem, origem, descaminhos e destinos. E é sobre este assunto que eu converso com o Flávio, ele que é aluno de doutorado do curso de letras de Mato Grosso do Sul. Qual que é o objetivo deste seminário online? A nossa proposta com esse projeto é trazer a memória, a história do trem em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Por isso que nós fizemos o convite a pessoas exímias da pesquisa, da divulgação do que foi a noroeste do Brasil entre Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Nós temos participantes do Instituto Histórico Geográfico, da UFMS, da Unesp, da Prefeitura Municipal. E nós queremos mostrar o que foi o trem, o que significou o trem pra formação sul-mato-grossense. E também, qual é esse legado que o trem deixa pra nossa cidade, pro nosso estado? E quais são as ações que têm sido feitas pra rememorar essa memória e essa história do trem em Mato Grosso do Sul? Agora, Flávio, é um acervo muito grande. Como é que vocês vão publicar esse acervo, principalmente dessa história belíssima que tem a noroeste do Brasil aqui no Mato Grosso do Sul? Principalmente Três Lagos, que é o município de Ibiza com São Paulo. Bom, nós fizemos algumas ações durante o projeto, nós ainda não terminamos, né? Mas nós vamos publicar uma exposição fotográfica virtual, já está pronta. Um mini documentário também com narrativas de ferroviários e passageiros. E um e-book e livro impresso com artigos e fotografias comentadas sobre a noroeste do Brasil. Então nós arrecadamos muitos materiais pra que pudéssemos fazer essa publicação a partir da lei Aldir Blanc, né? Que foi de suma importância pra movimentação cultural aqui do estado, da cidade e do país. Além da história, da cultura, também tem uma participação muito especial também nesse dia 13 de abril. Sim, é o evento no dia 13 e 14 de abril, né? A partir das 19 horas, transmissão ao vivo no YouTube com a participação do cantor e compositor suma tugrossense, Paulo Simões, autor de grandes clássicos da música regional e nacional. Bom, então deixa o endereço do canal no YouTube pra que as pessoas possam acompanhar aí esses dois dias de muita história e também cultura. Bom, é só acessar trilhos culturais de Mato Grosso do Sul no YouTube ou procurar pelo meu nome, Flávio Facione, que vocês já vão encontrar o endereço e todas as informações necessárias. Agora vamos falar um pouquinho desse documentário que vocês produziram. Como é que foi produzir esse documentário? Como é que foi organizar todas essas entrevistas, essa história que é tão grande, né? Bom, nós fizemos convite a alguns ferroviários. É um pouco difícil porque já tem um tempo que a ferrovia já se passou por aqui, né? Mas ainda restam algumas memórias e nós fomos atrás dessas memórias, né? Eu moro de frente a um ferroviário, então fiz o convite a ele, ele aceitou. Foi muito emocionante. Eu aprendi muito durante as gravações porque foi uma parte da história que eu não fiz parte, mas me faço parte agora no presente por meio das memórias que são feitas por eles, né? E também convidamos passageiros que fizeram uso do trem e que cresceram na esplanada, que cresceram diante dos trilhos e sem dúvida esse material vai ser muito pertinente para que as novas gerações também conheçam o que foi a Noroeste do Brasil e o que ela representa para todos os sul-matogrossenses. Tá certo, Flávio. Muito obrigado. Então fica aí o convite para o dia 13 e 14 de abril. Você acompanhar aí através do canal do YouTube, está aqui no seu visor endereço para você conhecer ou para você relembrar dessa história tão presente que é no nosso estado, principalmente para Três Lagoas.